Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Iago Martins e esse daqui é meu canal do React, que eu vou estar reagindo ao vídeo do canal do Bobbepub. O vídeo que eu vou estar reagindo é YTPBR, Chapolin, identidade de gêneros duvidosos. Vou deixar o vídeo original aqui na descrição, que eu vou ser conhecido com o canal do Bomber. E aproveita que você vai estar na descrição, que eu vou estar no canal de parceiros, que são Bruno Dunas, Quebramantias e Bozoi. Agora são 3 parceiros. Caso você ainda não conheça o canal dos caras, ou você está deixando aqui um negócio pra você clicar lá e se inscrever no canal dos caras. Ótimo React e eu recomendo a vocês assistir. Aproveita, já no canal, ativa o sininho pra perder nenhum vídeo no canal, o conteúdo é de você. A minha ajuda chega a descar, a gente está reagindo a boca ou no pico, beleza? Caso você ainda não me segue nem em nenhum das minhas redes sociais, que são Twitter e Instagram, que eu estou deixando aqui na tela. E também o link na descrição, caso você queira seguir, ok? Se você tem algum vídeo pra me encomendar, meu caro amigo, comenta aqui nos comentários o nome do vídeo, pra estar sempre recebendo sugestões de vocês. Então vamos começar, salão em relações e go! Bom dia! Desgraça! Não ria, senhor! Não ria, senhor! Não ria, senhor! Não ria! Eu gosto quando meus pacientes gemem! Eu gosto quando meus pacientes estão desmaiados! Eu gosto quando meus pacientes amanhecem de bom humor! Isso quer dizer que estão de bom humor! Faz sentido! Eu gosto quando meus pacientes amanhecem muito doido! Eu gosto! Desmaiado! Eu não estou entendendo nada! Olha aí, responde! Eu sou o doutor! Eu também gosto quando os médicos rirem! Isso significa que estão prestes a se transformar em cobra! O senhor está assim porque eu lhe fiz alguma coisa? Ao contrário! Por que não me fez ao contrário? Espera aí! Nem ao menos sabe de nada! Não, não! Nós sabemos! Cala essa boca, por favor! Cala a boca! Espera aí! 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 Está totalmente cagado! E já sabemos o resultado do seu exame! Você não é o pai de fome! Epa! E já sabemos o resultado do seu exame! E daí? E sabemos que você faz machucar! E sabemos que você faz machucar! E sabemos que você faz machucar! É uma doença que se manifesta porque o doente começa a dar! 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 E depois geme! Geme! E aí depois de um tempo morre! Nossa! Não se preocupe tanto! Não se preocupe! Nós já temos o antídoto! A aplicação do anti-ve-ado! Hummm! Escuta! O que foi que o médico disse? Pra eu que eu... O que foi que o médico disse? Pra eu armar um paciente... Nunca não! O que disse? Que ninguém! Absolutamente ninguém! Vai impedir a luta! A luta que eu vou travar! Meu senhor, eu tenho que armar você! Senão o senhor pode morrer! A senhora eu me sentia tão bem! O banheiro é seu! Onde o senhor vai? O banheiro! E só sairei do banheiro quando a senhorita... Me dá a receita de engordar as pernas! Onde o senhor vai? O banheiro! E só sairei do banheiro quando a senhorita morrer! Para daqui! Para aí! Caraca! Que sacanagem! Onde o senhor vai? O banheiro! E só sairei do banheiro quando o doutor bater o recorde de beleza! Onde o senhor vai? Onde o senhor vai? Onde o banheiro? E só sairei do banheiro quando o pameiras ganhar o mundial! Para daqui! Onde o senhor vai? Onde o senhor vai? Ah, mano! E agora quem poderá me comer? Não! Hum! Hum! O Chapolin colorado! Enfermeira, eu queria... Ê, caralho! Bumbum pra cima! Bumbum pra cima! Não, não, não precisa... Para, eu te pego! Não, eu não vou tomar o Chapolin! Não, eu não vou tomar o Chapolin! Escuta, Chapolin, é inútil. Eu já procuré por lugar nenhum e ele está em todo hospital. Já olhou nesse quarto? É, o quarto do diretor inútil está trancado. Quer dizer que o diretor está trancado. Eu acabei de dar para o diretor. Posso? Está trancado. Não... Está trancado. Depressa, Chapolin! Ele acaba de morrer! Iiiiiiiiirr! FUDIAMO! Caraca, relevé! E aí? Manda, Lele! Caraca! Não deixei essa música. Essa música é muito boa, mano! Colabore! Colabore! Então é galera, espero que você tenha gostado mesmo do vídeo Se você gostou, já sabe Se inscreve no canal do Bomb, caso você ainda não conheça E caso você ainda não for inscrito Se inscreve aí, que tá aparecendo na tela pra vocês E caso você ainda não assiste o vídeo original Também vai estar aparecendo na tela E o último vídeo que vai estar aparecendo na tela também Até o próximo vídeo, fui